É, e veja só, na nossa vizinha São Carlos, um homem de 62 anos, identificado como Valdomiro Bertoco, perdeu a vida ao ser atropelado por um veículo dirigido por um homem que havia furtado o carro e estava em fuga. De acordo com informações, uma pessoa estava vendendo o Corsa e anunciou o veículo pela internet. O autor entrou em contato e disse que queria comprar o carro. O sujeito foi até o bairro Santa Felice, em São Carlos, e pediu para dar uma volta no veículo. Mas demorou para voltar. Familiares do dono do carro saíram à procura do indivíduo e se depararam com um veículo na rodovia Doutor Paulo Lauro, SP-215. O indivíduo tentou fugir no sentido São Carlos Descalvado e, no quilômetro 132 da rodovia, entrou em uma estrada de terra e atropelou a vítima, que estava perto de sua casa e nada tinha a ver com a situação. Apenas tentava matar as formigas de sua propriedade rural. O SAMU foi acionado, mas o idoso já estava sem vida. O condutor do Corsa foi detido por populares e encaminhado para a delegacia pela Polícia Militar. Após o trabalho da perícia e da Polícia Militar e o depoimento das testemunhas e também do autor, ele foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e por furto. E foi encaminhado à cadeia de São Carlos. Olha, é um ato para prisão perpétua. Não pode, um elemento como esse, não pode nunca mais sair da cadeia pela proporção da sua irresponsabilidade. Mata uma pessoa inocente. 62 anos. Estava trabalhando. Uma pessoa que estava trabalhando com essa idade. Um vagabundo, fugindo, acaba fazendo a vítima um idoso de 62 anos. Lamentável, eu vi até as imagens ontem, viu, da situação, o socorro prestado pelo SAMU. Parece que a reportagem chegou lá junto com o SAMU e acabou, certamente, observando aí o homem, né, preso, prensado a um muro, né. Quer dizer, é uma situação realmente muito delicada. É uma porteira, né, Madá. Como é que é? É uma porteira. É uma porteira, né. Isso. É uma porteira, não é muro, não é uma porteira. Mas, enfim, é uma situação que a gente fica, assim, muito triste sabendo que tem elementos com esta irresponsabilidade, com essa proporção de responsabilidade. Bom, que não me venha com essa história, não, por bom comportamento ele foi beneficiado, não. Tem crimes que não tem que ter benefício pela irresponsabilidade numa situação como essa.